Salve, salve pessoal, aqui é o Mosetas para mais um vídeo do tutorial de Demon's Souls. Nessa parte final do game, eu acredito que deva levar em torno de 3 vídeos. O primeiro que eu quero fazer é pra gente ir buscar as almas em colores, as Colores Demon's Souls. Que servem pra dar upgrade em armas únicas, como esse escudo que eu estou usando, o Abjudicator Shield. Olha, consegui falar dessa vez, hein? E a Makoto, entre outras armas únicas, tá? Então, vamos começar o farm. Como é que a gente pega? Como eu comentei no outro vídeo, são 10 almas em colores por game. E 5, pelo menos garantidas, praticamente garantidas, é uma em cada mundo. O mundo tem que estar em Puri Black Tendens. E outras 5 são distribuídas por NPCs. A primeira que eu vou tentar pegar é a do Mundo 2. Que é uma das mais simples. Então, vem pra primeira Artstone. Como é que a gente vai forçar a tendência, né? A gente vai ter que se matar em forma de corpo, pelo menos 5 vezes, pelo que eu lembro da minha conta. Eu vou tentar fazer essas coisas sem olhar na wiki, tá? Tentando lembrar. Além disso, o que eu vou tentar fazer é alguns eventos, né? Como os Phantoms que nós temos nos mapas. E além disso... Tentar pegar mais algumas arminhas. Então, o melhor jeito pra se matar aqui é pular no buraco. Sem medo de ser feliz. Feito isso, eu vou tentar pegar dois anéis, tá? Esse daí são... Um é mais complicado. Pra quem vai fazer a platina. Complicado no meu gameplay, tá? Não que vai ser complicado pra vocês. Vou reviver. Vou até colocar esse item na barra, que eu vou usar bastante nesse vídeo. Que as cunais eu praticamente não vou usar. Lembrando que... Pronto de terminar. A outra frase. Então, os dois anéis são o Friend's Ring e o Foul's Ring. O Friend's Ring, você precisa estar com o seu personagem, tá? Não o mundo. O seu personagem precisa estar em Puri White Tendency. Como você faz isso? Quando você mata Black Phantom. Quando você ajuda outro player a matar Black Phantom e Boss. Você vai ganhando tendência. Quando você estiver com Puri White. Porque eu não sei se eu estou aqui, tá? Eu vou tentar pegar depois. Você fala com o Monumental. Aquele mesmo baixinho que está sentado lá. Que você falou no começo do jogo. Se você tiver Puri White. Ele vai te dar o Friend's Ring. Que é um anel que aumenta... Você fica mais forte, né? Tanto o golpe quanto a defesa. Enquanto você está em forma de Blue Phantom. Vocês viram que eu dei uma olhadinha aqui? A tendência do mundo não muda. Mas aqui deu uma alterada. Não está tudo Puri White. Vai lascar algumas das minhas... Os meus eventos. O porquê de não estar Puri White? Bom... O Boletarian Palace foi porque eu matei a Miralda. Os outros eu não sei porque não estão Puri White. Pode ser algum evento... De Natal. Do servidor. Vou matar mais uma vez aqui. Agora não tem mais saída. Pula. E eu acho que vou deixar mais algo no lugar meio ruim. As vezes os servidores tem eventos... Pô, nós vamos ficar em um lugar tão ruim. Que alteram a... As tendências. Bom... Feito esses suicídios em forma de corpo. Vamos voltar ao Nexus para ver como ficou a tendência aqui. Lembrando... Aqui eu vou tentar... Nesse mundo 2 eu vou tentar tanto pegar uma Colores de Monsoul. Vamos ver como é que está. E não, ainda não está Puri Black. E vou tentar também enfrentar um Black Phantom. Que eu tinha comentado que aparece naquele corta caminho que nós fazemos para ir para o Flame Lucker. Esse NPC... Ainda não está. Eu acho que eu me matei duas vezes antes de ressuscitar, pelo visto. Eu vou ver as contas aqui. Esse NPC... O drop dele é o talismã... Que permite que você solte tanto milagres... Enquanto feitiços. Conforme eu tinha comentado... É... Impossível... Você platinar o jogo... Com apenas um Gameplay. Já que existem... Almas de Boss que são usadas para mais de uma magia. E tem troféus... Que requer que você tenha todas as magias e todos os milagres. Do jogo. Então... Deito mesmo a do Boss. Se não me engano, o Dragon God é um bom exemplo. Tanto... O Sage Freak. Quanto o Sanurban. E a Yura. Esses três NPCs ensinam magias... Que utilizam a alma dele. Como você já viu. Pelo menos três Gameplays. Mais uma mortezinha para garantir. Matando o Demônio que te... Te proporciona... O item. A Colores de Monsou. Ele já vai dar um up no mundo. Ou seja, vou ter que me matar de novo. Antes de continuar. Vamos para o Nexus. O outro anel que eu comentei... O Foiz Ring. Agora sim está Puri Black. Ele... Requer um NPC. Que aparece no Nexus. Onde seu personagem está com Puri Black Tendency. E você tenha matado... Aquele NPC que você tira da cela. Da cela. Daquela jaula no mundo 3. Está no pântano. Não o Blue Phantom. Ali embaixo apareceu o nosso inimigo. Inimigo. Vamos buscar... A Colores de Monsou. Essas caquinhas aqui. É impressionante. Ok. Eles aparecem em lugares específicos. Nos mundos. E apenas uma vez por gameplay. A Colores de Monsou. Está vendo que está Puri Black. Quando eu voltar para o Nexus. Para fazer... Para ir para outra Artstone. Vocês vão ver que... Já vai ter alterado a tendência do mundo. Quando você mata... Esses demônios. Então vou ter que me matar mais algumas vezes. Infelizmente um de Puri White. Que eu queria mostrar para vocês. Não será possível. Do mundo 5. Mas eu explico. No mundo 5. Você encontra no Pantanon. Na segunda parte dele. Em Puri White. A irmã. Do Gal Vinland. Ela te dá um item. Dependendo do seu diálogo. E se você matá-la. Você pega... Uma espada. Que aparece aqui. Nas telas de loading. Olha só. Ele... Stonefang Tunnel. E normalizou de novo. Então vamos nos matar. E a armadura dela. A armadura dela é muito boa. Só funciona para personagens femininos. Mas é muito boa. Recomendo para quem estiver usando personagens femininos. Que entre outras coisas. Além de usar. Algumas roupas únicas. Os masculinos também tem. Claro. Ele pode usar. Um bracelete de prata. Que aumenta. A quantidade de almas que você ganha. Por matar seus inimigos. Somente para personagens femininos. O bracelete. O bracelete. Pegar minhas almas. O CC-2 foi o suficiente. A terceira para confirmar. Depois eu volto ao Nexus. E vamos ao NPC. É muito tenso de andar em... Puri Black Tendence. Aqui seus inimigos estão mais fortes. Claro. Melhor o drop. Mas seus inimigos estão mais fortes. A terceira para continuar. Puri Black Tendence. Se vão dar Stone Esse é o Mephistopheles Ah, Mephistopheles É o NPC responsável Pelo Fall Spring Deixa pra fazer o evento dele no fim do jogo Que você vai matar quase todos os NPCs do Nexus Pra ir ganhando os itens dele Inclusive uma Coloresce de Mon Soul Indiretamente a gente proporciona duas Uma ele te dá Quando você atende Os pedidos de assassinato dele Por isso não é bom Matar os outros NPCs antes E outra A Golden Massa que ele usa Pode ser trocada com o Corvo do Mundo 4 Deixa eu ver, eu acho que é por aqui Agora apertar Apertar de Katana Ui Nossa, o que aconteceu que eu parei Um Iron Knuckles Um Iron Knuckles Morri Oh, shit O dano dos bichos é muito alto No Puri Black Tudo bem, agora eu vou mais cautelosamente Ver que esse escudo aqui Sem refinar Não ajuda nem nada Pelo menos esse cara tá me dando stones Pra compensar Ah, que mentira Vou tomar uma picaretada Só não vou fazer a loucura Tentar passar correndo aqui Porque eu não sei se lá na frente Eles vão descer junto comigo O buraco Ai, caramba Pelo menos esse buraco aqui Gasta pouca estamina E tem um dano bom Aqui vamos tomar uma farmadinha básica Em stones Não só Já não digo Que essa arma é tão boa Contra esses caras Nossa Eu me dei um e acertei outro Spider Stone Minha nas costas Vamos começar nossa descida Deixa eu ver se eu trouxe Não, não trouxe Essa pessoa é muito boa Eu devia ter Vindo com Cat's Ring Pra diminuir o dano de queda Vamos começar nossa descida Vamos começar nossa descida Novamente Muito cautelosamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desse lado Desse lado Desse lado aqui não é Não deve ser aqui mesmo Verônimo Tá Aqui embaixo a gente tem que chegar Não lembro se eu consigo chegar viva Embaixo que eu consigo E ali está O Black Fanto Pegar o Lagartinho Tem vida pra cacique Qual da Black Pendence Eu não estou olhando o NPC Eu estou com medo do caralho De ele vir aqui Esse cara é caster Cuidado Lembra que ele tem o talismã das feras Tá ali na mão dele Parece um cogumelo Ele já vai dar um cast Tem que eu dar um cast no Milagre Acho que ele ia dar uma cólera Já que ele não está me vendo Tá com uma espada Acabou a brincadeira Ai Fireball Esse escudo não aguenta Ele com uma Fireball bem veloz Não queria empurrar ele pro buraco Pra não Combust Enforça a amizade Camarado Sai daí Como isso não é Dark Souls Enquanto ele tiver mana Ele tem Ai Combust Ele tem Magia Doído Vamos ver se ele segue no rush E o acrédito final E o acrédito final E o acrédito final O acrédito final O acrédito final Lagarto Agora Segurou Já cantou nem com uma arma aqui Depois não Nossa Tem muita vida Só ficar imóvel Ele não me viu Beleza, tô sem grana Só que agora ele me viu Não quero tomar o compulse de novo Vou ter o bleed em alto O cara nem mexeu na vida dele Ah, dá o backstep Agora sim Ele não tá me vendo Ele virou bem na hora Passou o bleeding Vou precisar me curar urgentemente Só não gostaria que ele se curasse Backstep Ah, não foi Tá sangrando de novo Ah, eu caí nessa Meu escudo não defende Fireball não, meu filho Tá com calma Perdeu de vista de novo Metade da vida Metade da vida Posso sumir da luz e ficar preso aqui Essa Fireball pequena não é que me preocupe É só o Combust Tocar da parede Bleeding de novo Aí ele se bebe Não, ele vai se curar Que ódio que eu tenho de cara que se cura E eu me co... Começar de novo essa porcaria desse cast Eu vou ter que correr Ai Eu falei que ele foi Combust Eu fui de frente Eu vou ter que ficar por aqui e arriscar Adeus 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 Te peguei seu palhaço Tá em cima das feras Eu vou mostrar pra vocês Um lugar mais próximo pra se matar Tá em cima das feras A porta tá aberta Tá fully white Bom, o lugar certo pra se matar Se bem que aqui tá fully white Se tiver fully white você se mata aqui Se não é ali em cima A esquerda Tem um buraco Lembra aquele buraco que eu falei Nos primeiros vídeos pra não cair? Ele é uma maneira de você farmar Farmar não né Pra você se jogar Então pessoal Voltei aqui Fury black Você pode vir ali na direita No canto superior Vamos Enfrentar amiralda novamente A Miralda oferece uma arma muito boa Mas assim como você vê o trabalho que dá matar um Black Phantom A coisa vai se repetir aqui, não vai ser tão fácil quanto aquela primeira lutinha não Ainda mais que eu não sou Caster E esse escudo não é bom Enchei a minha vida Ah, tá desse lado E Miralda Nossa, como é uma grande vida, meu Deus A Miralda tem o primeiro tempo Trazer ela aqui pra dentro de novo Mas eu não posso ficar aqui, eu tenho que travar ela aqui Fica aí, Miralda Mais um pouquinho, mais um pouquinho Tchau, Miralda Deixa eu ver onde foi que caiu as coisas dela Se é ali eu acho que eu consigo pegar Vamos lá Não me chamem de cuzão, é que a build do personagem não ajuda a enfrentar Black Phantom Tá bem torto Tá bem torto Eu acho que são os itens dela Se for os itens dela Vou fazer o que eu vou pegar Vou me matar de novo pra deixar em Pure Black Aqui Aqui Guilhotine X Ele entraria aqui Ele não é tão forte quanto a Makoto inicialmente Tem uma durabilidade maior que não A Katana é um pouco mais pesada Mas você pode refinar e encantar ele Eu vou voltar pro Nexus Vou trocar equipamento pra usar com esse guilhotine Vou trocar meu escudo Colocar um outro anel Talvez outra armadura Mudar a build aqui rapidamente Refinar o machado Me matar E ir lá pro mundo 3 Pra pegar a Colores de Monsoul Então mais um cortezinho no vídeo Vamos pessoal de volta aqui Da Artstone Do Penetrator Ali vocês podem ver à esquerda O demônio Com a alma incolor Tomar cuidado que o caminho é um pouquinho complicado Com esses Black Knights aqui De Lança Fazer bem devagar Aqui eu não tô com o escudo de regeneração Tô com o meu escudo mais 8 aqui Pra aguentar esses caras Só o anel já dá conta da Makoto Opa, diminuiu já Suficiente aí Droga E aqui vai lança Nossa Vacilei aqui, grandão Não posso vacilar de novo Senão eu morro Você se cura, eu me cura Todo mundo fica feliz Aqui é um lugar interessante pra farm também Essas Cavaleiras dão uma quantidade de almas bacana Tá mudando com os Arqueiros ali embaixo Tá mudando com os Arqueiros ali embaixo Tá mudando com os Arqueiros ali embaixo Vamos evitar maiores problemas aqui Vamos evitar maiores problemas aqui Vamos dar uma cortada no conto do recado Agora vamos subir a escada aqui Ai cara de lançar investidinha Pô, esse aí também serve Ai Aí tá o demônio Ok, mais uma cólera Ou melhor, não dropou a cólera Olha só Existe a chance Já que é um drop E eu dei azar Bom pessoal Hoje pegamos As cólera Do mundo 2 O Black Phantom Do mundo 2 Pra quem Quiser jogar com o talismã E vai platinar Nós também Pegamos o machado Da Miralda Mostrei como Onde está O demônio daqui Infelizmente ele não deu Colores Para mim Esse vídeo Vai ficar por aqui No próximo Vamos pegar as outras cólera Dos demônios Dos outros mundos E Vai ficar faltando Só a parte final Do joke ali na frente Nesse meio tempo Tá Para não Ocupar espaço No vídeo Eu vou Farmar Para derrubar No char Colocar em força Que eu quero usar Um machado Único Feito com A alma do Vanguard Eu fico por aqui Muito obrigado a todos Que estão acompanhando a série A gente se vê na próxima E Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau